Investimentos em alta tecnologia e programas inéditos na grade, caderno regional com novo cenário e nova linha editorial. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira. Presidente, boa noite. Obrigado por participar conosco aqui no nosso novo cenário de estreia, nessa noite de estreia. Presidente, vamos começar falando justamente do jornalismo, que o sistema de comunicação passa a ter um núcleo de jornalismo agora, ao lado do Santa Portal, essa integração com os alunos da universidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, da importância, principalmente também, dos alunos que já começam a se integrar aqui no sistema de comunicação. É importante essa relação deles com os profissionais já da casa. Boa noite, Irineu. Boa noite aos telespectadores. De fato, nós na prática já vínhamos exercendo essa integração, tanto na área acadêmica quanto na questão profissional, mas nós entendemos que deveríamos intensificá-la, nós deveríamos aperfeiçoá-la e, nesse sentido, nós conseguimos unir definitivamente essas duas áreas importantíssimas. Até porque nós também criamos muito nos projetos acadêmicos, através dos professores e dos próprios alunos, assim como também nós desenvolvemos na questão profissional, intensificando essas situações e envolvendo a área jornalística. Por isso, nós definimos a efetivação da jornalista Jamile Guimarães. Para nós, foi fundamental para que nós dinamizássemos a questão da redação. Isso passa a ser um diferencial, né, doutor Marcelo? Não só para a universidade, como também para o sistema de comunicação, porque é uma troca, é um diferencial para a universidade, para o aluno que vem para a universidade, que sabe que tem a possibilidade de trabalhar ao lado de profissionais já experientes, de experientes com bagagem e também para os próprios profissionais que já estão aqui, porque essa convivência com os alunos é importante também para que a gente se mantenha atualizado e se reciclar o tempo todo no convívio com os universitários. É uma troca de energia, né, e essa troca faz um crescimento fantástico. Nós, lógico, obedecemos muito às questões dos critérios a serem utilizados, principalmente para quando nós estamos trabalhando com estudantes, mas, nitidamente, nós queremos, através dos investimentos feitos, nós não só profissionalizamos, como, acima de tudo, qualificamos os nossos profissionais que hoje estão na área do jornalismo. Então, nós estamos realmente acreditando bastante, muito otimistas, esperançosos, de que não só a beleza do cenário, que hoje realmente está muito, muito bonita, mas a estética, ela é fundamental para aqueles que estejam assistindo. Mas o nosso telespectador é um telespectador exigente, que realmente quer a boa informação. E é por isso que nós estamos realmente adaptando essa nova fase do Caderno Regional. Nós estaremos com mais informações, não só especificamente no RR, que é o Redação Regional, como também no Caderno Regional, mas durante toda a nossa programação, com boletins entrando, com todas as principais informações que estejam acontecendo naquele instante na nossa região, na Baixada Santista. Por isso que o Caderno Regional, ele é diferenciado e a nossa programação também. Porque nós queremos transformar e fazer com que haja um costume do telespectador acompanhar a Santa Cecília TV e o Santa Portal, porque ali estão as informações que estão acontecendo naquele momento na nossa região. E essa integração passa também pela Santa Cecília FM, que agora tem também os boletins informativos durante a programação, não é? Também. É uma forma de você unir o nosso sistema de comunicação dentro de uma linha editorial. E nós temos tido um sucesso na FM, porque até então nós estávamos mais voltados à parte musical. E agora nós estamos também investindo bastante nessa questão da informação na FM. E nós temos tido uma repercussão fantástica, no sentido de que todos estão acompanhando também, que se já acompanhavam a boa música, hoje também estão muito bem informados pela 107,7. Todos esses novos produtos, esse novo posicionamento será apresentado para o mercado publicitário na próxima quinta-feira, é isso? Na próxima quinta-feira nós estaremos recebendo as agências de publicidade e queremos mais uma vez não só convencê-las de que o sistema de comunicação através da Universidade de Santa Cecília é um trabalho independente, muito sério, ético e que preserva sempre a verdade dos fatos. E com isso nós queremos realmente atrair novos parceiros, novos anunciantes, apoiadores, para que nós consigamos fazer com que todo esse esforço do investimento feito seja recompensado também por acreditarem na programação da Santa Cecília TV e na Santa Cecília FM. Como o senhor mesmo já citou, nós não vamos viver só da beleza do nosso cenário. Se você falou em investimentos, esse investimento foi também em profissionais, não é? Em profissionais, nós quisemos qualificar o nosso corpo de funcionários, de profissionais, de jornalista, profissionais realmente não só reputados, mas acima de tudo também com muita experiência no mercado e nós estamos realmente muito felizes com essas contratações que vieram melhorar ainda mais o alto nível de profissionais que nós temos no sistema Santa Cecília de comunicação. O sistema Santa Cecília já tem, vamos dizer, chamado de um parque tecnológico, HD hoje. Existe uma provisão de novos investimentos também em equipamentos? Será uma outra fase que nós já adquirimos, esta nova fase de investimentos. O nosso departamento técnico fez um estudo muito aprofundado naquilo que seja de melhor para aprimorarmos ainda mais a beleza da imagem e do som que nós já possuímos e nós faremos tanto na TV como na FM e também para o portal, melhorando também todos os nossos equipamentos de internet para chegarmos com mais qualidade e mais rapidez ainda na casa dos nossos telespectadores e dos nossos internautas e dos ouvintes que nos dão a confiança de que seja um trabalho, realmente seja, acima de tudo, Inê, eu acho que é um trabalho voltado para aquele que esteja acompanhando em casa a programação da Santa Cecília TV e da Santa Cecília FM. Realmente é um público que exige cada vez mais de nós um cuidado especial e é por isso que nós estamos sempre investindo e qualificando o nosso trabalho. A emissora possui hoje 40 programas na grade, não é? 40 programas. Há uma expectativa de crescimento também desses programas, se é que existe essa possibilidade ou estamos bem já com esses 40 programas? Porque é uma marca de ousadia também do sistema de comunicação. É uma marca de ousadia. Você produzir praticamente 24 horas de programação, nenhuma outra emissora acho que tem isso. Não temos uma marca considerável, uma marca fantástica no sentido de você estar com 40 programas dos mais diversos voltados a esses assuntos metropolitanos. Então, nós já possuímos uma grade que já está adaptada para esse número grande de programas e o mais interessante é que nós estamos também aproveitando e unindo essas relações com esses programas fazendo com que a gente aproveite esse material até mesmo numa troca de informações beneficiando sempre a grade de programação da Santa Cecília TV. Presidente Marcelo Teixeira, muito obrigado pela participação conosco aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço. Boa noite a todos. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Tchau.